Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que Não é para você que tem um Playstation 4 não, é para você que tem um PC ou um celular Não precisa ter um Playstation 4, mas é para você que quer ter uma conta na PSN Store É isso aí, porque assim ó, as vezes você pode não ter um Playstation 4 ainda Você pode aí, não está em vez de comprar um Playstation 5, não está com grana, não está com esperança Mas você já pode criar sua conta, o que você pode fazer é que você já pode ir pegando aqueles joguinhos grátis Que saem de vez em quando, igual eu mostrei para vocês aí na semana passada Então você pode ter a sua conta e você pode ir colocando já esses joguinhos grátis na sua conta Mesmo sem você ter um console, tá? Então é isso que eu ensinava você a fazer hoje, é como criar sua conta aqui pelo site da Playstation Você está vendo aí o site, está vendo aí, está bonitinho, está escrito ali ó, store.playstation.br Vai estar aí o link na descrição também, muito tranquilo E o que você vai precisar fazer para criar, você vai ter que vir aqui ó, iniciar sessão Está vendo, você vai clicar aqui, aí você vai esperar o site carregar E daí vai estar aqui, vai mostrar para você, se você tiver uma conta já, você loga Mas não é o nosso caso né, então o que a gente vai fazer, a gente vai clicar aqui ó Criar nova conta Quando você clicar, vai para essa telinha aqui Você vai clicar aqui em iniciar, bonito, beleza Você vai colocar aí o seu e-mail que você for criar a sua conta Precisa ser um e-mail válido, tá galera? Então por favor aí, coloquem um e-mail válido aí, que valha E que, né, porque senão depois você vai ter que receber e-mail aonde né Não vai dar para receber e-mail, mas coloca aí seu e-mail, coloca aí sua senha Clica aí em Seguinte aí, fica esperando um pouquinho, vai passar E daí aqui você vai ter aqui ó, a região Você bota aí a região que você está Bota aí sua data de nascimento aqui Isso aqui né, aquelas informações que tudo quanto é lugar hoje em dia te pede Bota aí bonitinho, aí vai apertar o seguinte de novo Aqui, você vai botar o seu endereço residencial, então bota aí o seu CEP, o estado que você está, tá? Então fique ligado que dependendo do que você colocar aqui, tá? É, você, vai ficar na sua conta, então vai ser o endereço que vai estar aí Se você tiver alguma cobrança, alguma coisa nessa conta depois que você quiser fazer, tá? Vai ser para esse endereço que vai ser enviado Então coloca o endereço certinho aí que você tem E aí quando a gente estiver aqui no perfil da PSN, na quarta bolinha aqui Você vai colocar o seu ID, que é aí o nome que você quiser ser chamado aí na PSN, né? Vai ser o seu nome ali, então a gente vai botar aqui Joinville Games PS4, PS que só deu para isso Bota o seu nome e sobrenome aí, né? No caso que é Joinville Games, o nosso sobrenome Beleza, escolhe aí certinho, tá? Se ele não der, ele vai te avisar se já estiver sendo utilizado Ó, SD não está disponível, tá vendo? Já está sendo utilizado essa aqui Então vamos botar aqui Joinville Games 99 Vamos ver se tem alguém já utilizando Não está utilizando, beleza, foi E aí vai estar aqui as duas opções que você quiser para receber e-mail, ó Sim, tenho interesse em receber matérias de marketing da Sony Eu sempre deixo desligado, que é muito chato isso aqui, tá? Esse negócio aqui de receber e-mail E tem isso aqui, ó Sim, autorizo que as minhas informações pessoais sejam compartilhadas com parceiros do PlayStation para fins de marketing Cara, isso aqui eu também não recomendo ninguém colocar não, tá galera? Isso aqui não é muito bom Aí você pode ler aqui os termos de serviço e a política de privacidade Sempre bom dar uma lida, tá galera? Porque, né, vocês sabem, né, pode ser que o cara esteja ali autorizando você a vender um rim E você não sabe Mas, beleza, foi lá, clicou E o que vai acontecer é o seguinte Pum, está aí Está aí, bonitinho É necessário verificar seu endereço de e-mail Você vai lá, vai entrar nesse e-mail que você colocou aqui Tá vendo que vai estar o e-mail aqui O e-mail que você colocou vai estar aqui Aí você vai lá, vai receber o e-mail Você vai clicar no link que vier naquele e-mail lá Dizendo para você verificar a sua conta E quando você verificar, pronto Já está pronta a sua conta na PSN Você já pode logar É isso aí É muito simples É muito rápido E bem É isso aí Bem, 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 bem Você está já na sua conta Como eu mostrei para vocês Já está ali, ó Minhas informações Meus pedidos de amigo aí que eu tenho A galera que mandou chat para mim Aí Tudo bonitinho, tudo beleza Aí meus amigos que estão online Dá para ver tudo aqui pelo site Mesmo sem que eu tenha um Playstation 4 Então é muito bom Muito legal Vale a pena você testar isso aí Você pode pegar, como eu falei Os jogos grátis Tudo bonitinho Eu já ensinei aqui Como pegar esses jogos grátis Então fique atento Crie sua conta E não perca aí Várias coisas Mesmo sem que você tenha um Playstation 4 Beleza? Então é isso aí No mais era isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa dica Não esqueça de deixar aquele Joia maroto Para ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Um abraço para todo mundo Um abraço para todo mundo